Agora quem não gostaria de passar o fim de ano em um confortável hotel, cinco estrelas, comida boa, diversão, relaxamento? Agora imagine tudo isso para um público muito especial. A cachorrada, o sucesso é tão grande que não há mais vagas em São Paulo. Elea não vai viajar neste fim de ano porque não tem onde deixar Zé Pequeno. A veterinária não encontrou vaga no hotelzinho para hospedar o Chihuahua de nove meses. Os outros anos eu consegui porque eu fui procurar antes. Esse ano eu deixei para a última hora e acabei ficando sem, sem vaga de hotel. Se ela perdeu a viagem, o bichinho perdeu a oportunidade de relaxar e se divertir num hotel cinco estrelas como este, na zona sul de São Paulo. Aqui ninguém fica preso a uma coleira. Todos ficam à vontade. A vida neste local é uma festa. Mas o dia não é só de brincadeiras. Tem também atividades físicas, exercícios pesados. Os tratadores põem todos eles para correr logo cedo. A ideia é eles gastarem energia. Depois de tanta correria, é hora de se refrescar. Por isso, o melhor a fazer agora é dar um mergulho na piscina. O banho de mangueira também é bem-vindo. Fim da brincadeira, bate aquela fome. É hora do almoço. Agora, a coisa é séria. Cada um tem seu espaço. A ação já está separada no armário. É só aguardar o prato e se deliciar. Barriga cheia, melhor agora é tirar uma sonequinha na sala, com direito à almofada e som ambiente. E o melhor de tudo é que mesmo à distância, o dono pode saber a qualquer hora do dia como está o animal. O espaço é monitorado por oito câmeras. De qualquer lugar do mundo, é possível ter acesso às imagens pela internet. A pessoa pode estar no Alasca que consegue acessar as câmeras. Tendo um celular com acesso à internet, a pessoa consegue acessar as câmeras e ver o cãozinho e ver que ele está feliz e bem. Todos tranquilos, bichinhos satisfeitos. Eita, vida difícil essa de cão, hein? A pessoa pode estar no Alasca que consegue acessar as câmeras.